Jair Bolsonaro diz que, apesar de pressões, Eduardo Pazuello e Ricardo Salles ficam no governo. O presidente afirmou que o Ministério da Saúde precisa muito mais do que um gestor, do que um médico e que o titular do meio ambiente faz um trabalho excepcional. Para comentar as notícias do dia, Rodrigo Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, não dá para negar que o presidente aguenta pressão. Vem pressão de todo lado, mas ele mantém firme ali a convicção de que os seus ministros estão fazendo um bom trabalho. E, de fato, vários que não foram médicos passaram pelo Ministério da Saúde. O próprio José Serra era muito elogiado e é engenheiro. O ministro Mandetta é um ortopedista que não tem nada a ver também com epidemia e estava transformando ali o ministério num palanque político-eleitoral, como ficou claro com a sua saída. Então, eu não vejo problema de ter um gestor, alguém que tenha a capacidade de tocar adiante um projeto de disciplina no meio de uma pandemia que não seja alguém especializado em medicina. Enquanto o Ricardo Salles, de fato, vem fazendo um bom trabalho focando mais em aspectos concretos, como lixão, como coisas que impactam a vida de milhões de brasileiros, em vez de ficar em abstrações que alimentariam ONGs ambientalistas. É bom que ele aguente a pressão mesmo.